Olhos que amem Sempre às terças com o programa Despertar Opa, está tudo certo aqui Às terças com o programa Despertar Às quintas com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo Às sextas-feiras com esse estudo aqui da doutrina espírita E das obras de Ramatiz Além do sábado que temos feito a nossa live Direto lá da sede do Geteb Sempre com alguma palestra diferente Muito obrigado a todos vocês que têm permanecido conosco De vez em quando o nosso chat aqui dá um piripaque Mas já está estabelecido Hoje nós estamos, como sempre, começando com o Livro dos Espíritos Já havíamos explicado a você Que quando acabar o Livro dos Espíritos Nós vamos começar o estudo Vamos mudar para o Livro dos Médiuns E vamos seguir toda a codificação O Livro dos Espíritos O Livro dos Médiuns O Evangelho já está na quinta-feira Depois vem o Céu, o Inferno e a Gênese Completando o nosso estudo da doutrina Está certo? No Livro dos Espíritos já estamos na fase final E hoje Estamos aqui na parte já da conclusão Acho que já é o finalzinho do Livro dos Espíritos E no estudo de Ramatiz Como você pode ver aqui nesse cardzinho, nesse post Estamos estudando o livro Sob a Luz do Espiritismo Que é uma obra maravilhosa Em que Ramatiz, no início, está apresentando O problema da dor, do sofrimento na espécie humana As doenças, as causas da doença É um livro sensacional Vamos começar o estudo de hoje, então Com o Livro dos Espíritos Lá na parte final, na conclusão Muito boa noite, Jacilene Seja bem-vinda, Regininha Muito boa noite, Mariana João Luiz É todos vocês que já estão conosco Aqui nesse estudo de hoje Bem, semana passada Havíamos encerrado Na pergunta 1019 Do Livro dos Espíritos E na pergunta 1019 Seja bem-vinda, admita Marcele também Seja bem-vinda a vocês, meus amores Eles responderam a pergunta O reino do bem Poderá um dia realizar-se na Terra E ele faz uma explicação De que quando os homens se transformarem O planeta se transforma Foi uma explicação de São Luiz Que a gente estudou semana passada E hoje estamos aqui na conclusão Vamos em frente Conclusão Parte 1 Aquele que do magnetismo terrestre Conhece apenas o brinquedo Dos patinhos imantados Que se movimentam numa bacia com água Sob a ação do imã Dificilmente poderá compreender Que ali está o segredo Do mecanismo do universo E dos movimentos dos planetas Uma ressalva Quem está com a gente Lá na escola de médium Nós vamos entrar Nós vamos entrar com alguns estudos Entre eles O estudo das religiões Não é isso? E no estudo das religiões Nós vamos explicar A origem do espiritismo E uma das Das origens do espiritismo É o conhecido magnetismo Desenvolvido por Franz Otto Mesmer Que desenvolveu os princípios Do magnetismo E acabou servindo como base De estudo dentro da doutrina espírita Por isso que a doutrina espírita Fala muito de magnetismo Só que fala de uma maneira diferente Do mesmerismo Fala de uma maneira diferente Do que era feito anteriormente E aqui ele faz um comentário semelhante Um comentário dentro desse tema Dificilmente poderá compreender Que ali está o segredo do mecanismo Do universo e dos movimentos dos planetas O mesmo acontece Com quem conhece do espiritismo Somente o fenômeno das mesas girantes Que é outra circunstância Que a gente vai explicar Lá no nosso estudo Na escola de médium Foi quando começou o espiritismo E aqui há mais uma nota da editora Falando sobre isso Fenômeno das mesas girantes Na introdução, no capítulo 3 Allan Kardec se refere A série progressiva dos fenômenos A história que acabaria Por originar esta obra Entre eles está A das mesas falantes Ou das mesas girantes Para quem não conhece a história A gente faz um breve resumo As irmãs Fox Nos Estados Unidos Haviam percebido Aquela brincadeira Da taba Ouija E com outros fenômenos Que aconteciam Perceberam que alguém respondia Quando elas perguntavam As paredes faziam barulhos A mesa fazia barulho Aquilo se transformou Em uma brincadeira Em uma coisa divertida Os navios Naquela época Já havia uma viagem transatlântica Chegaram à França Eles chegaram à Europa Levando essa brincadeira E essa brincadeira Acabou tomando os salões europeus Principalmente na França Que havia um boom De produção artística Nos salões franceses Da Paris E de toda aquela região E levaram isso para o palco Nessa brincadeira Em que a mesa Eu vou falar o compasso Mas não era um compasso Um objeto Tem alguém aí? E o objeto se mexia Você está vivo ou está morto? Fala sim ou não? Aí, enfim Faziam perguntas E a mesa mexia A mesa balançava A mesa sacudia respondendo E uma dessas vezes Um amigo Um dos amigos de Kardec Foi chamado para assistir Esse espetáculo Chamado Conhecido como espetáculo Que era das mesas Que falavam E de acordo com as perguntas A mesa fazia Uma batida Era sim Duas batidas Era o não E aí Iam perguntando Dentro de sim e não E a mesa respondendo Kardec viu aquilo Ficou impressionado Ele era Um cientista Era um pedagogo Era estudioso De várias ciências E achou aquilo Inusitado E se fosse hoje em dia Nós diríamos Que ele ficou boladão Ele ficou boladão E foi investigar E a partir daí Ele descobre Que existiam espíritos Existiam pessoas Que haviam desencarnado E que haviam outras formas De se comunicar com eles Além De perguntar sim Ou não Nas mesas que sacudiam Daí veio o fenômeno Da psicografia Os médiums Começaram a aparecer Já era um fenômeno Que existia Só que não era conhecido E ele aí Descortinou Ele levantou o véu E mostrou Todo um universo Além da matéria Mais ou menos Resumidamente Essa é a história Me perdoe Se eu fiz alguma Redução demais Mais simplista demais Mas é exatamente isso Por isso que eles falam aqui Das mesas girantes Eu estou explicando Porque nem todo mundo Tem entendimento De como começou o espiritismo Então o mesmo acontece Com quem conhece Do espiritismo Somente o fenômeno Das mesas girantes Ou seja Quem conhece o espiritismo Apenas pelos fenômenos Vê apenas um divertimento Um passatempo Da sociedade E não compreende Que esse fenômeno Tão simples e comum Conhecido da antiguidade E até mesmo Dos povos Semi-selvagens Porque esse fenômeno Mediúnico É muito antigo No Velho Testamento Que é datado De 1.800 anos Antes de Jesus 1.500 a 1.800 anos Antes de Jesus Ou seja Há 3.500 anos Atrás Já se conheciam Os fenômenos Mediúnicos Lembremos Da chamada Médium de Endor Ou da pitonísia De Endor Do Velho Testamento Que revelava Que era consultada Sobre assuntos de guerra Então é um assunto É muito antigo isso Seja bem-vinda Licinha Então quem se prende Quem conhece o espiritismo Apenas pelos fenômenos Vê apenas um divertimento Um passatempo Da sociedade E não compreende Que esse fenômeno Tão simples e comum Conhecido da antiguidade E até mesmo Dos povos Semi-selvagens Possa ter alguma ligação Com as questões Da maior importância Para a sociedade humana Para o observador Comum De fato Que em relação A simplicidade De uma mesa Que se move Pode ter com a moral E o futuro Da humanidade É verdade Se você vê apenas O fenômeno Se você vê apenas A psicografia Você vê apenas O fenômeno Da cura Você vê apenas As mesas Que se mexem Ou fantasmas Que aparecem Vultos Você não vai ter Você não vai ter Nenhuma relação Disso Em relação A moral E ao futuro Da humanidade Você não vê Jesus ali No fenômeno Então se você Se restringir Apenas ao fenômeno Você não entende A doutrina Mas aquele Que ponderar Há de se lembrar Que da simples Panela Que ferve E ergue A tampa Com a pressão Do vapor Fato que também Ocorre Desde toda Antiguidade Saiu o poderoso Motor com que o homem Transpõe o espaço E supera as distâncias Ou seja Ele fez um comparativo Que das coisas simples Acontecem Ou saem dali Fenômenos surpreendentes Pois bem Vós que não credes Em nada Fora do mundo material Sabei que da mesa Que se move E provoca Vossos sorrisos Desdenhosos Saiu uma ciência E é verdade E a solução De problemas Que nenhuma Filosofia Poderá ainda Resolver É legal A gente Que estuda Doutrina Se deparar Com essas Palavras Dentro do Estudo Espírita Porque são Palavras Que não São consideradas Para aqueles Que estão Fora da Doutrina Se você Perguntar Para um Filósofo Se ele Reconhece A doutrina Espírita Ele vai Dizer Que isso Não é Filosofia Se você Perguntar Para um Cientista Se ele Reconhece Ciência Na doutrina Espírita Ele vai Dizer Que a doutrina Espírita Não tem Nada de Científico A visão Deles É apenas Materialista Ou a visão Deles É apenas Que só É válido Como filosofia E só É válido Como ciência Aquilo que Eles Consideram Válido E não Como algo Que possa Ser verdadeiramente Filosófico Ou científico Isso é muito Interessante Eu me lembro De uma Entrevista De um desses Filósofos O Leandro Carnal E tantos outros Esqueci o nome Deles Agora Aquele Barbudinho Eu esqueci o nome Dele Agora Me perdoe Mas Eles falando E alguém Perguntou Se a doutrina Espírita Era considerada Filosofia E ele riu Brincando Não Isso não é Filosofia Isso é apenas Uma religião É um estudo Desconsiderando Totalmente É interessante Isso O estabelecimento Como eles se dizem Aquilo que está Estabelecido Nas universidades Nas faculdades No ensino No ensino Superior É tido Como sendo Inquestionável Mesmo que na prática A realidade Seja outra Apelo para Todos os adversários De boa fé E os desafio A dizer Que se deram Se se deram Ao trabalho De estudar O que criticam Porque em boa lógica A crítica Só tem valor Quando o crítico Conhece aquilo Que critica Só pode criticar Algo se você Entendeu Estudou É por isso Que no Geteb A gente estuda As outras religiões Para que a gente Tenha uma visão Crítica Mas de forma Sensata Zombar De uma coisa Que não se conhece Que não se pesquisou Com o critério Do observador Consencioso Não é criticar É dar prova De leviandade E dar uma Pobre ideia De sua capacidade De julgamento Alicinha Eu tenho feito Esses comentários Aqui Eu pergunto Para você Porque você Está sempre Muito ponderada E eu confio Na sua opinião Da Adma também Viu Adma Adma e Alice Eu tenho feito Esses comentários Aqui nos estudos Eu não sei Se eu estou Me fugindo Do tema Se eu estou Acrescentando demais Mas é porque Eu acho que Todos são assuntos Pertinentes Mas eu posso Estar com uma Visão equivocada De repente Eu tinha que apenas Ler E fazer comentários Simples Se eu tiver errado Me ajuda aí Não deixa eu errar não Por favor Tá Fala Seu Júnior Restrinja-se ao que está escrito Pelo amor de Deus E aí Eu tento me conter Eu só faço Esses comentários Porque o GTEB Tem essa proposta De questionar De falar as coisas De ensinar E eu não queria Que fosse um estudo Livre Para que cada um Interpretasse como quisesse Senão aí Deixa a pessoa estudar E ler em casa E ache o que achar Eu preferiria Do meu gosto Por isso que eu pergunto Guiar o estudo Orientar Certo ou errado Para propor Um questionamento Um pensamento Dentro da doutrina Se eu estiver errado Me ajudem por favor Nem todos tiveram A oportunidade De frequentar Um centro espírita E dentro do espiritismo O centro espírita O estudo também é feito assim Só que com A visão deles A gente não está inventando A roda Só está adaptando ela Certamente Se tivéssemos Apresentado Esta filosofia Como obra De um cérebro humano Essa colocação É ótima Ela teria encontrado Menos desprezo E receberia As honras do exame Daqueles que pretendem Dirigir a opinião pública Olha ele falou Exatamente o que eu tinha Dito aqui Exatamente isso aqui Alice O Júnior Acho que todos vão concordar Seus comentários são necessários Oh Alice Obrigado Obrigado Se eu estiver errando Me ajuda Você tem toda a liberdade Você sabe disso Não tenho constrangimento De ouvir Crítica não Nem Opinião contrária Porque a gente precisa Às vezes Ter um freio mesmo Eu te agradeço Obrigado Mas você veja O que eu acabei de comentar Se tivéssemos Apresentado Essa filosofia Como obra De um cérebro humano Ela teria recebido Muito mais crédito Diante daqueles Que pretendem Olha que interessante Dirigir a opinião pública É aquilo que eu falei Mas ela vem dos espíritos Que absurdo É claro que eu fiz o comentário Porque eu já tinha lido a obra Eu já tenho estudado Essa obra há muitos anos Então para mim Já é natural Essas explicações Por isso que eu acabo Fazendo o comentário Não é invenção minha não É porque eu já sei O que vai estar escrito lá Que absurdo É com muito custo Que lhe dispensa Um de seus olhares Julgam apenas pelo título Como o macaco da fábula Julgou a nós pela casca Ignorai Se quiserdes Sua origem Suponde Suponde Que este livro Seja obra de um homem E dizei conscientemente Se após uma leitura séria Encontrarais nele Motivo para a zombaria Puxa vida Isso aqui é É fantástico Para nós Que sabemos Que essa obra Foi feita por homens Somente homens Que não estão no corpo de carne Mas são seres humanos São homens Ela tem um crédito Muito maior Para os que não acreditam Ou não aceitam Para os que renegam A imortalidade Aí realmente Fica difícil aceitar Conclusão 2 O espiritismo É o antagonista Mais terrível Do materialismo É verdade É verdade Quanto mais A gente desenvolve Quanto mais A gente estuda Espiritualidade Menos a gente Se apega A realidade material Boa noite Lina Seja bem vinda Meu amor Não é de Admirar Que tenham Os materialistas Como adversários Mas como o materialismo É uma doutrina Que pouco se atrevem A confessar Abertamente Prova de que Não estão seguros De suas convicções E são dominados Por essa insegurança O professor O cientista Sérgio Felipe Tem uma Uma frase ótima Que eu gosto Aprendi E adorei Que ele diz Que existem Vários tratados Que provam A multidimensionalidade A realidade Extrafísica Mas não existe Um único tratado Científico Que prove A existência Da matéria Ela é tomada Como realidade Sem questionamento Isso foi o cientista Sérgio Felipe Doutor Sérgio Felipe Que falou E eu acho perfeito Isso Quando ele falou Eu falei Caraca Eu nunca tinha pensado Nisso Os materialistas Seguem uma doutrina Sem nunca Terem provado A existência Da matéria Eles partem Do pressuposto Que se sentem Tocam Se os seus sentidos São sensibilizados Então é porque existe E não percebem Que existem sentidos Que não são físicos Mas esses Eles desconsideram Só aceitam O que lhes convém Eles se defendem Com o manto Da razão E da ciência Olha aí O que eu tinha falado antes É isso aí E o que é estranho Os mais descrentes Até mesmo Falam em nome Da religião Que também não conhecem E não compreendem Como o espiritismo Seu ponto de ataque Se concentra Principalmente No maravilhoso E no sobrenatural É Uma vez Tive a oportunidade De conversar Com uma pessoa Que não acredita em nada Poderíamos dizer Que ela é materialista E ela Quando você fala Sobre espiritualidade Ela fala Ah O Chico Xavier Aquelas cartas Que ele recebia Aí você ouve isso Aí eu falei assim É Mas não é isso Isso aí foi um fenômeno Não Mas não é essas coisas Que ele escrevia Aqueles livros Dos espíritos Isso aí é coisa Que não sei o que Faz um pouco caso Quer dizer A pessoa não tem noção De que aquilo ali É a ponta Dentro de um conjunto De cem itens Aquilo ali é um item Foi um dos fenômenos Que ele produziu Tantos Entre tantos Que não admitem De acordo com eles O espiritismo Estando fundado No maravilhoso Não passa De uma suposição Ridícula Aqui eu tinha que Sublinhar esse texto Tudo Tudo que está Pertinente Eles não pensam Que ao condenar Sem restrição O processo Do maravilhoso E do sobrenatural Condenam a religião De fato A religião Está fundada Na revelação E nos milagres Portanto O que é a revelação Se não comunicações Extra-humanas Veja que aqui Diferentemente Do que muitos Amigos nossos Espíritas Me perdoem Se tem algum espírita Ouvindo esse Estudo Diferentemente Do que muitos Amigos espíritas Que negam O sentido religioso Do espiritismo A obra Fala exatamente Do sentido religioso Nesse pedaço Aqui Da doutrina Falando que a religião Está fundada Na revelação E o que é a revelação Se não as comunicações Extra-humanas Quer dizer Ele está Apresentando A doutrina Como sendo Uma religião Também Diferentemente Do que muitos Espíritas Atualmente Consideram Todos os autores Sagrados Desde Moisés Falaram Desses gêneros De comunicações O que são Os milagres Se não fatos Maravilhosos E sobrenaturais Por excelência Uma vez que são No sentido litúrgico Vamos ler Já lá embaixo A nota Uma anulação Das leis Da natureza O que ele quis dizer Com litúrgico Referente A liturgia Que é o culto público E oficial Instituído por uma igreja É aquilo que a gente chama De ritual Então o litúrgico Podemos considerar Como sendo aqui Como um ritual Então uma vez que são No sentido ritualístico Uma anulação Das leis Da natureza Portanto Ao rejeitar O maravilhoso E o sobrenatural Já falei Mas não é Sob esse ponto de vista Que devemos Encarar a questão O espiritismo Não tem De examinar Se existem Ou não Milagres Se Deus Pôde Em certos casos Alterar as leis Eternas Que regem O universo O espiritismo Deixe em relação a isso Toda a liberdade De crença Diz E prova Que os fenômenos Em que se apoia Nada tem de sobrenatural É verdade O espiritismo Acaba com a Sobrenaturalidade Dos fenômenos Já que ele prova Que tudo Ele demonstra Que tudo Tem uma razão lógica E nesse ponto de vista Que a gente aborda Científica Não é Mais uma vez A ciência Que se tem Como regra Nas universidades Nas faculdades Ou no meio comum Mais ciência No sentido De ter uma prova Um teste empírico Um fundamento Regras Leis E princípios Que regem Esses estudos Então diz e prova Que os fenômenos Em que se apoia Nada tem de sobrenatural A não ser Na aparência Se eu estiver Lendo muito rápido E falando muito rápido Vocês me ajudem Parece que eu fale Mais devagar Que eu faço Esses fenômenos Não parecem naturais Aos olhos De certas pessoas Porque estão fora Do comum E diferentes Dos fatos Conhecidos Mas não são Mais sobrenaturais Do que todos Os fenômenos Dos quais a ciência Nos dá hoje A solução E que pareciam Maravilhosos antes Em uma outra época Se imagine No passado Você falar De uma tomografia Computadorizada Você vai Na idade média Onde os tratamentos Eram fazer Sangria Cortar as veias Das pessoas Para deixar o sangue Sair E você fala Que tem um equipamento Em que você coloca Uma pessoa lá dentro E esse equipamento Mostra toda a pessoa Por dentro Detalhadamente Em imagens E vídeos Realmente Seria o sobrenatural Para aquela pessoa Seria algo Totalmente Fora do normal É um milagre É verdade Isso que ele falou Todos os fenômenos Espíritas Sem exceção São consequência De leis gerais Revelam-nos Um dos poderes Da natureza Poder desconhecido Ou melhor Incompreendido Até aqui Mas que a observação Demonstra Está na ordem Das coisas O espiritismo Se fundamenta Menos no maravilhoso E no sobrenatural Do que a própria religião Aqueles que o atacam Sobre esse aspecto É porque não o conhecem E ainda que fossem Os homens mais sábios Nós lhe diríamos Se a ciência Que vos ensinou Tanta coisa Não ensinou Que o domínio Da natureza É infinito Sois apenas Meios sábios Meu Deus Que afirmativa Forte essa Que afirmativa Forte Seguindo em frente Temos mais cinco minutos Para estudar O espiritismo Antes de mudarmos Para Ramatiz Item 3 Ou parágrafo 3 Da parte de conclusão Do livro Conforme dizeis Desejais curar O século Dessa mania De credulidade Que ameaça Invadir o mundo Gostarias Que o mundo Fosse dominado Pela incredulidade Que procurais propagar Não é por causa Da ausência De toda crença Que se deve Atribuir O relaxamento Dos laços De família E a maior parte Das desordens Que minam A sociedade A gente sempre fala E as pessoas Não entendem Recentemente Foi até um motivo De um princípio De discussão No meu facebook E eu aqui faço Um comentário Porque é necessário Que a gente Lembre sempre disso A doutrina espírita Assim como o cristianismo De modo geral É muito Embasado No sentido De família De sociedade De ordem É muito Demais Aliás A doutrina espírita Ela é uma doutrina De valorização Dos laços familiares Como base De qualquer sociedade As pessoas Às vezes acham Que a gente Deveria aceitar Certas circunstâncias Que desagregam Desconstrói O sentido De família Achando que a gente Por ser espírita Não deveria Tocar nesse assunto Não Pelo contrário Sendo espírita Nós precisamos Valorizar a família Valorizar os mais velhos Valorizar os filhos Valorizar pai e mãe Marido e esposa São relações Irmãos São relações Que nós precisamos Cultivar Porque é a partir Desse princípio De relacionamento Que nós desenvolvemos As características Que o espiritismo Nos mostra Serem fundamentais Para o nosso crescimento Enquanto espírito Então podemos dizer Que a base Da doutrina espírita É toda De relacionamento Familiar No princípio E de relacionamento Na sociedade De uma forma Mais abrangente Esse detalhe Deveria A gente deve Sempre lembrar Quando estudamos O evangelho Segundo o espiritismo Fica claro Isso Num capítulo inteiro Ao demonstrar A existência E a imortalidade Da alma O espiritismo Reaviva A fé no futuro Verdade Levanta os ânimos Abatidos Faz suportar Com resignação As contingências Da vida Ousaria chamar A isso um mal? Recentemente Conversando com uma amiga Minha A gente estava falando Como é que pode Uma pessoa Que professa Uma religião Mediúnica Não ter Esse entendimento De imortalidade Da alma De comunicabilidade Com as outras dimensões Com as outras realidades Com as outras consciências É incrível isso Duas doutrinas Se defrontam Uma Que nega o futuro A outra Que o proclama E o prova Ele está querendo dizer Que isso Que uma doutrina É o materialismo Que nega o futuro A outra Que proclama E prova o futuro Que é o espiritismo Uma que nada explica É o materialismo A outra Que explica tudo E por isso mesmo Se dirige a razão Que é a doutrina espiritual Espírita Uma é a confirmação Do egoísmo Materialismo A outra Dá uma base A justiça A caridade Ao amor Ao seus semelhantes Olha aqui O amor ao semelhante É o espiritismo A primeira Mostra apenas o presente E aniquila Toda esperança A segunda Consola E mostra O vasto campo Do futuro Do futuro Qual é a mais nociva Meu Deus Que explicação Sensacional Do nosso querido Kardec Né cara Sensacional Antes de nós Encerrarmos Eu peço licença A vocês Eu vou adiantar As páginas Aqui Vou rodar Para baixo Ok Só para eu confirmar Se tem muito Antes da gente Encerrar Se não a gente Encerra esse livro Hoje Ah tem sim Vamos encerrá-lo Semana que vem Talvez até na outra Olha tem bastante Coisa aqui na frente Sete Oito Vamos voltar Desculpe Eu estou rodando Rapidamente Se alguém ficou Tonto aí Eu peço desculpas O erro foi meu Vamos concluir Essa parte Do estudo Certas pessoas Dentre as mais Descrentes Se fazem apóstolos Da fraternidade E do progresso Mas a fraternidade Pressupõe o desinteresse E a renúncia Da personalidade Eita Isso aqui É uma crítica Social sensacional Portanto Para a verdadeira Fraternidade O orgulho É uma aberração Essa frase aqui Vai hoje Para o nosso facebook A verdadeira fraternidade Para a verdadeira fraternidade O orgulho É uma aberração Com que direito Se impõe um sacrifício Aquele a quem Dizeis que quando morrer Tudo estará acabado Que amanhã Talvez não será Nada mais Do que uma velha máquina Desmantelada E jogada fora Que razão Terá ele Para si mesmo Impor uma renúncia qualquer Não é mais natural Que durante os breves instantes Que lhe concedês Ele trate de viver O melhor possível Claro Com certeza A doutrina espírita Nos propõe isso Essa mudança Essa transformação Necessária A partir do momento Que você percebe Que ela é Verdadeira A partir do momento A partir do momento Pronto, já colocamos lá no nosso Face essa frase sensacional. Daí vem o desejo de possuir muito para melhor desfrutar. Desse desejo nasce a inveja, quer dizer, o desejo de possuir muito para desfrutar mais, que é o que o materialismo acaba propondo. Desculpem a demora. Desse desejo nasce a inveja contra os que possuem mais que ele. E dessa inveja, para a vontade de se apossar do que a dos outros, basta apenas um passo. Se nossos políticos fossem um pouco mais espiritualizados, eles não teriam essa ganância, essa ambição, e não estariam fazendo esses absurdos que estão fazendo em plena crise de saúde, roubando dinheiro, absurdo. São pessoas inconsequentes, que não têm noção do que estão fazendo. Não percebem que eles estão prejudicando toda uma população e que vão sofrer séculos e séculos de dor, expurgo, nas regiões mais umbralinas e maior sofrimento possível. É o que o Ramatiz nos ensina. O que o detém? A lei? Mas a lei não abrange todos os casos. Direis que é a consciência, o sentimento do dever. Mas sobre o que baseeis o sentimento do dever? Restará a esse sentimento uma razão de ser, se estiver ligada à crença, de que tudo termina com a vida? Com essa crença, apenas uma doutrina racional. Cada um por si. As ideias de fraternidade, consciência, dever, humanidade e até mesmo de progresso são apenas palavras vãs. Perfeito, perfeito. Vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis todo o mal que fazeis à sociedade, nem por quantos crimes assumis a responsabilidade. Mas o que falam sobre responsabilidade? Para o descrente, isso não existe. Ele presta homenagem apenas à matéria. Eita! Eita! Encerramos aqui esse estudo do Livro dos Espíritos e vamos passar para o estudo de Ramatiz. Perfeito? Agradecendo a todo mundo que está com a gente. Nesse instante, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não sai daí, vamos ao estudo de Ramatiz, com certeza, a partir desse instante. Cadê a tela que estava aqui? Juninho, Juninho, Juninho. Cadê, cadê, cadê? Cadê, 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 cadê cadê, cadê cadê, cadê cadê, cadê 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 Muito bem, gente. Gente, eu peço desculpas a vocês por esses minutinhos que eu estive fora. É que esse estudo eu estou fazendo aqui de casa, e vocês sabem como é que é. A gente está dentro de casa, sempre tem uma necessidade, um chama, o outro chama, é assim mesmo, dá licença. Mas vamos em frente, agradecendo a todos vocês que estão conosco e que estão chegando agora. Agora, lembrando que esse estudo acontece toda sexta-feira, depois das oito da noite. Temos estudo às quintas, com o Evangelho segundo o Espiritismo, às sextas, a doutrina espírita e mais ramatiz. Sábado, quatro da tarde, uma live lá da sede do GTB, sempre com uma palestra diferente. Em terça-feira, o programa Despertar, às nove da noite, sempre falando de espiritualidade com muita simplicidade. Não deixe de se inscrever no nosso canal, se você não estiver se sentindo seguro para se inscrever. Veja os outros vídeos do canal, veja se a nossa proposta é boa. Conheça o nosso site, trabalhadoresdobem.com, digita lá, procura, trabalhadoresdobem.com. Conheça a nossa história, nossos trabalhos, nossos tratamentos. Se no final você achar legal, você se inscreve no nosso canal, deixe um like ou um dislike aí embaixo do vídeo. Se você está vendo pelo Facebook, se já está vendo esse vídeo gravado, não está vendo ao vivo, está vendo pelo Facebook, volta no Facebook, dá um like, dá uma curtida, faz um comentário, ajude-nos a propagar o nosso canal, fazendo com que ele cresça. Já passamos de 100 inscritos, é legal, né? Daqui a pouco já vamos chegar aí aos 150. E, como eu disse ontem, na live ontem, para nós que estamos fazendo um estudo e para nós que somos espiritualistas, 100 inscritos é como se fosse, sabe, 100 mil, porque é muito difícil você, dentro desse tema, não mais na região em que nós estamos, uma região de difícil disseminação dessas ideias, difícil você propagar. Então, para nós que somos pequenininhos, 100, puxa vida, é para ajoelhar e agradecer a Deus. Eu estou felicíssimo de termos chegado a 100, espero que a gente consiga chegar a 150 inscritos. Se você estiver gostando, seja um desses, inscreva-se, está certo? E participe dos nossos estudos, vai ser uma satisfação muito grande ter você, quando nós voltarmos ao GTEB, ter você conosco, ter você conosco em nossos estudos, está bom? Então, vamos agora para, se você quiser fazer qualquer pergunta fora do estudo, o WhatsApp do GTEB eu lhe respondo sempre. É o 996062700. Desculpa. 996062700. Eu devia ter colocado aqui embaixo, nessas letrinhas que passam aqui, esqueci. Vou ver se na próxima eu acrescento. Todos os dias tem gente fazendo pergunta, pelo Messenger, pelo WhatsApp. Eu estou sempre respondendo, eu envio o link. Seu Júnior, me manda o link aí do site, me manda o link do canal. Só me pedir que eu estou sempre à disposição. Me indica um livro, seu Júnior, eu quero estudar. Tem o canal da nossa irmã Adma, que é, eu vou até falar, leitura do bem. Já tem várias recomendações de livro lá, mas você pode nos perguntar, que a gente indica outros. Eu passo para você o contato da Adma, ela vai te indicar outros livros para você poder acompanhar, estudar e estar sempre aprendendo. Está certo? Vamos partir agora para a Ramatiz, que a gente já está passando da hora. Na semana passada... A semana passada passou com um piscar de olhos. Eu acho que essa música não é assim que canta, não. Eu não sei... Essa é a Cidade Negra, não é? Na semana passada, nós paramos aqui. Nessa parte do estudo, o Ramatiz está falando sobre a dor e o sofrimento humano. As causas do sofrimento, as doenças, a causa das doenças. E encerramos aqui, nesse pequeno trecho que ele tirou do livro Rendendo Graças, de Chico Xavier. Aliás, Rendendo Graças é o nome do verso, o título do verso. O livro é Flores de Outono, de Jesus Gonçalves, e o Espírito de Jesus Gonçalves, por Chico Xavier. Então, o poema, ou o verso, diz assim... Não é poema, é verso, né? Esse trecho resume bem o que nós havíamos estudado, sobre a importância do sofrimento e da dor como mola propulsora para as nossas transformações. Não é obrigatório. Em momento algum, o livro diz que é necessário sofrer, o que sofrer é bom. Não é masoquismo. Ele dá o sentido para o sofrimento. Ele explica o porquê do sofrimento. Porque, na medida que ele explica, você passa a entender, e aí você pode evitar o futuro sofrimento, né? Ou um sofrimento no futuro. Então, ele sempre nos traz essa ideia. É uma purgação provocada pelos charcos nauseantes de sensações tão atrosas como as queimaduras profundas, quando ele fala, por exemplo, do verdadeiro inferno daqueles que desencarnam e vão passar nos umbrais longos terríveis e longos períodos de purificação. Seguindo em frente no estudo, pergunta de Ercílio. Lembrando que quem faz a pergunta é Ercílio Mais, que as obras que a gente estuda de Ramatiz são todas psicografadas por Ercílio. Nós não estudamos com os outros autores, Norberto Peixoto, nenhum deles. A gente se detém sempre aos livros de Ercílio Mais. E a pergunta foi, com a resposta de Ramatiz, o que acontece a esses espíritos enfermos depois de limpos ou purificados na sua vestimenta perespiritual pela terapêutica dos charcos infernais? Quer dizer, depois que o espírito fica limpo, entre aspas, ou seja, ele elimina as energias densas? O que acontece com esses espíritos? O que acontece com esses espíritos? beber um pouquinho de água a resposta de Ramatiz a duração do processo de expurgação perespiritual é de conformidade com a natureza mais volumosa ou reduzida da carga deletéria aderida ao ser vamos entender o que a gente quer dizer? a duração desse expurgo que causa dor, como ele disse aqui em cima provoca dores horríveis a duração desse expurgo está de acordo com a natureza com excesso ou com peso da carga deletéria que foi aderida à criatura então quanto mais pesada energeticamente ela desencarna ou ela vive por mais tempo ela acaba passando pelo processo de expurgo há espíritos que purgam quer dizer, que eliminam que retiram de si seus resíduos tóxicos em alguns meses do calendário terreno outros gastam tanto tempo que lhes parece uma condenação eterna nas labaredas purificadoras do inferno os mais esclarecidos apesar de retrógrados ajudam o expurgo para mais breve socorrendo-se da oração e assim dinamizando suas próprias energias mentais e espirituais em favor da aceleração do processo de limpeza então aqueles que já tenham entendimento já saíram da terra esclarecidos esperemos nós que sejamos todos nós que aqui estamos estudando apesar de sermos ainda atrasados retrógrados acabam agindo pela oração e acelerando esse processo de expurgo reduzindo o tempo de sofrimento aceleram como ele disse aqui o processo de limpeza assim como a limpeza da lâmpada proporciona maior evasão da luz para o exterior o esforço da oração conjugado à sucção incessante do lodo absorvente dos charcos astralinos também limpa a tessitura do perispírito e favorece maior amplitude a chama divina agasalhada na intimidade da alma seu Júnior não estou entendendo o que ele está dizendo não tem problema a nossa função aqui é tentar traduzir para o português o que ele está falando em alemão então assim como você limpa uma lâmpada e quando você limpa a lâmpada ela parece que ilumina mais o esforço da oração olha o poder da oração aqui de sempre sempre a oração tem poder conjugado à sucção incessante do lodo absorvente dos charcos ou seja a capacidade que esses charcos astralinos nos umbrais tem de puxar as energias densas para o chão para a terra para o ambiente também limpa o perispírito limpa o espírito ele chama da tessitura do perispírito porque é algo bem sensível bem tênue e favorece a maior amplidão a chama divina que chama divina é essa? é porque Deus habita dentro de nós então é nesse sentido que ele chama da chama divina a maior amplitude do divino que está em nós no caso agasalhada na intimidade da nossa alma essa parte divina que já existe em nós essa luminosidade crescente permite que os espíritos socorristas em vigilância nas margens dos charcos do além possam identificar os infelizes já em condições de serem arrebanhados se a Marcele ainda estiver assistindo o estudo lembra Marcele que você fez uma pergunta para a gente eu acho que foi no programa Despertar ou em algum desses programas sobre por quanto tempo a pessoa passa no umbral foi um desses estudos veja que aqui ele faz um comentário pertinente os espíritos socorristas quer dizer aqueles que trabalham próximos a esses charcos do além a essas regiões umbralinas resgatam aqueles que já estão em condições de serem ajudados e como é que eles identificam? por essa energia por essa energia essa amplidão da energia da luz que cada um de nós emite na medida que nos transformamos então eles ficam em vigilância próximos aos charcos do além e podem assim identificar os infelizes que estão em condições de serem arrebanhados para tratamento final nas enfermarias das colônias espirituais para depois um novo retorno às encarnações então nós temos e lembra? é isso aí Marcele é isso aí então você veja que esses irmãos socorristas nós que trabalhamos com um pé na Umbanda a gente pode chamar esse pessoal das falanges de Exu as falanges de Boiadeiro as falanges dos irmãos do Catimbó que estão sempre trabalhando tentando socorrer tentando alguns mantendo a segurança dos trabalhos religiosos outros indo socorrer indo buscar irmãos a quantidade de amparadores e de irmãos que ficam nessas regiões em alerta tentando resgatar os outros é muito grande os médicos que estão lá trabalhando tentando resgatar e não resgatam porque esses irmãos como disse aqui em cima ainda não realizaram o esforço conjugado com o tempo de permanência nessas regiões para poder realizar a limpeza do pé espírito está claro o que a gente está explicando gente? pausa para água pergunta que aconteceria aos espíritos demasiadamente sobrecarregados pelos resíduos tóxicos caso não conseguisse verter seu conteúdo mental deletéreo nos charcos do astral o que aconteceria se esse pessoal que está lá para realizar o expurgo e a limpeza se não conseguisse quando há perigo de petrificação da escória aderida ao pé espírito de almas embrutecidas no excesso das satisfações animais ao recurso espiritual do fogo etérico preste atenção que ramatiza esse fantástico o fogo purificador ministrado pelos técnicos do senhor isso lhes queima o excesso da crosta petrificada na mentalização e materialização de crimes ódios crueldades tiranias e violências que exercem ou perdão que exerceram nas vidas físicas e ainda mais lhes aviva a ideia do inferno porventura também não usais processos incômodos e severos para a desintoxicação do corpo físico como o banho turco ou a sauna que ajudam a expelir as toxinas sob processos impossíveis de compreensão por vós esses retardatários sofrem a ação bem feitura do fogo etéreo no seu perispírito compacto pelas substâncias petrificantes que assim se desintegram e se volatizam proporcionando alguma coisa do errado que faltou o restante do texto aqui ó proporcionando e a gente vai ficar sem o proporcionando não vamos proporcionar nada essa foi demais pegadinha vamos imaginar que seja proporcionando a limpeza do perispírito dos irmãos imaginemos que seja isso vou procurar depois na internet uma outra versão em pdf para a gente poder verificar o que está faltando aqui se alguém tiver esse livro em casa sob a luz do espiritismo e quiser nos ajudar tira uma foto e manda para o nosso whatsapp dessa página página 17 do livro sob a luz do espiritismo de Ramatiz nosso whatsapp é o 996062700 qual a contribuição do espiritismo na situação tão dolorosa dessas almas pecadoras e inquilinas dos charcos purgatórios resposta de Ramatiz o espírito é doutrina dos vivos e não dos mortos ai Ramatiz você você o espiritismo é doutrina dos vivos e não dos mortos e assim julgam os espíritos mais esclarecidos o seu papel é justamente sanear a mente humana e evitar que o homem peque para depois não sofrer os tormentos do alentúmulo é bem mais sensato e proveitoso doutrinar os encarnados para não se desgraçarem após a morte do que ensinar o caminho para os espíritos perturbados depois da desencarnação olha a importância da reencarnação muitas pessoas perguntam por que a gente tem que reencarnar porque somente reencarnado a gente consegue corrigir é muito mais fácil muito mais sensato doutrinar os vivos do que tentar encaminhar os mortos cada homem renovado a luz do espiritismo e do evangelho de Jesus é um peso a menos nos próprios trabalhos mediúnicos espíritas e consequentemente uma vítima a menos dos charcos purgatórios do alentúmulo que texto fantástico de Ramadir ele botou aqui o número 7 eu não encontrei o número 7 será que eu não estou vendo bom eu não vi o número 7 aqui uma citação número 7 vamos lá tem a ver com esse texto aqui de cima fogo purificador trecho extraído do capítulo x fogo purificador da obra obreiros da vida eterna ditado pelo espírito André Luiz a Chico Xavier o trabalho dos desintegradores etéricos invisíveis para vós para nós tal a densidade ambiente evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontou excessivamente no plano vamos ler de novo para a gente poder entender os trabalhos dos desintegradores etéricos invisíveis para nós tal a densidade ambiente evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontou excessivamente no plano vide também o capítulo que são os charcos do astral inferior da obra a vida além da sepultura de Ramatins e Atanasildo que nós tivemos a oportunidade de estudar antes então o que Chico nos diz que existem trabalhadores que se encarregam da desintegração etérica e que esses irmãos são invisíveis até para os próprios espíritos porque eles estão numa frequência vibracional muito mais sutil e essa desintegração evita a complicação maior futura amém até aqui gente vamos encerrando vamos encerrando aqui Ramatins semana que vem a gente começa aqui no capítulo dois os fenômenos físicos alguma pergunta algum comentário antes da gente encerrar tchau 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 Podemos encerrar, então, né? Muito obrigado a todos vocês que estão conosco, todos vocês que permaneceram aí. Ramatiz é o cara mesmo, é verdade. Marcelo, Ramatiz é sensacional. A gente tem que ler com calma, tirando dúvidas, porque ele passa muita informação com poucas palavras. Ele consegue dizer muito falando pouco. E ele cria muitas figuras de linguagem. Isso faz com que a gente tenha que se esforçar um pouco mais para tentar entender o que ele está dizendo. Realmente, ele é sensacional. Ele acaba complementando os ensinamentos da obra espírita, da doutrina espírita. Porque, apesar de na doutrina espírita, a gente está aprendendo muitas dessas coisas, nos estudos de Ramatiz, ele aprofunda. Ele sai daquele lugar comum, quando a gente já está há bastante tempo familiarizado com a doutrina espírita, e ele vai aprofundando e vai esclarecendo, sem perder a razão, sem perder a racionalidade. Então, é um estudo que realmente abrange muitas informações, aprofunda muito dos conhecimentos e acaba nos fortalecendo. A gente acaba tendo muito mais convicções, dissipa, dissipa verdadeiramente as sombras, as questões que não ficaram bem resolvidas, bem esclarecidas. Ramatiz é fantástico. É fantástico. Não é o show da vida, não, mas ele é fantástico. Semana que vem, então, a gente continua com o Estúdio Ramatiz. Mais uma vez, agradecendo a todos vocês, pedindo aí, por favor, se você está vendo esse nosso vídeo pela primeira vez, veja os outros vídeos do canal. Se você gostar, se inscreva. Vamos ver se nós chegamos aí a pelo menos 150 inscritos. Vamos ficar muito felizes quando completarmos 150. Deixe um comentário, não só aqui no chat, mas em algum desses vídeos que você assistir. Todos os dias temos 18 horas, temos uma corrente de oração que é muito interessante. Para e pensa. Para e pense você. Quantas vezes ao dia você para para orar pelo planeta, para pedir a proteção para o nosso país, por exemplo, ou para os moradores que moram na nossa rua, para os nossos vizinhos. Quantas vezes ao dia você consegue parar com calma, dez minutos que seja, para orar por você, pelos seus familiares, pedindo a proteção de Deus, pedindo o caminho, orientação. A gente perde esse hábito da oração com o tempo. Muitas pessoas se vê por aí andando que não têm esse hábito. Elas só vão lembrar de orar quando estiverem hospitalizadas, quando estiverem com parentes lá internados no hospital, ou quando elas mesmas estiverem hospitalizadas. E aí começa, meu Deus, me ajuda, socorro, vai lembrar de santo, vai lembrar de guia, vai lembrar de um monte de coisa. Mas nós perdemos isso. Então nós convidamos as pessoas, pelo menos durante esse período da pandemia, para fazerem parte dessa corrente às 18 horas, para que a gente possa orar não só por nós, mas por todos, inclusive os nossos vizinhos, o nosso país, como eu disse, o nosso planeta que está passando pela transição. É muito normal nos períodos de transição planetária acontecerem vários fenômenos meio discordantes, dissonantes, que criam celeumas, criam dissensões. Muitas pessoas andam o caminho de forma apressada, abraçando qualquer sopro de doutrina, e acabam não percebendo que a base é o entendimento da vida imortal. Muitas pessoas esquecem disso. Então a oração nos conecta, nos liga a um plano superior. Faça parte desse trabalho de oração que a gente tem feito às 18 horas. É de graça. Ah, eu vejo às vezes nas transmissões, acaba a oração da Ave Maria lá, que é três, quatro minutos, já tem gente saindo. O cara não espera nem os textos seguintes. Ah, mas eu só queria fazer oração. Ih, vai ficar falando. A pessoa não consegue parar dez minutos. Ela não consegue parar oito minutos. É incrível isso. Como é que nós estamos vivendo um período de tudo apressado, todo apressado, todo assodado, sabe? Como se a espiritualidade tivesse a nossa disposição. Já fez a oração, cumpri meu papel. A gente não é católico. Católico que é assim, cumpri meu papel. Não é assim que funciona. A gente tem que aprender a servir, a orar pelos outros, pedir pelos outros. Então faça parte desse trabalho às 18 horas, todos os dias. Inscreva-se no canal, clica no sininho, porque você vai ser informado quando começar a oração, a transmissão. As transmissões, às 18 horas, não são gravadas. É só a gravada oração. Mas sou eu que transmito aqui no meu escritório. Então, todos os dias, às 18 horas, eu paro tudo o que eu estou fazendo. Todos os dias. E sento aqui para colocar aqueles textos que você ouve, aquelas informações, pequenas mudanças. Porque a gente interage, a gente percebe que isso é importante. Isso faz diferença. Está ok? Se você gostar, se inscreve, participa, comenta, dê um like, um dislike, diga que a gente é chato pra caramba, ou pelo contrário, que a gente é gente boa, que vale a pena estar conosco. Obrigado a todo mundo que ficou até o final. Mariana, um beijo no seu coração e a todo mundo. Que Deus abençoe a todos vocês abundantemente. A gente se vê amanhã com a transmissão lá do Jeteb. Está certo? Com mais uma palestra de 40 minutos, lá com a nossa live do Jeteb. Um beijo para vocês todos e que Deus os abençoe abundantemente. E até amanhã. Tchau. Tchau.